Podemos nos sentar, amados e amadas de Deus, ao celebrarmos hoje Maria, lembrada como mãe aparecida, muitos desafios o Senhor coloca para a nossa reflexão, porque Maria, através das suas aparições, das manifestações que acontecem na sua presença real no nosso meio, sempre nos dá a possibilidade de entender que um pouco de Deus em cada momento da história também Maria revela, um pouco de amor que vem do céu Maria revela, um pouco de história de um povo Maria revela, quando entendendo as necessidades urgentes daqueles pescadores, daquela vila de Guaratinguetá, se põe à disposição, deixa-se encontrar e ao deixar-se encontrar, mesmo partida em dois pedaços, prorroga os sinais, os sinais da presença do seu filho, não milagres que ela faz por si mesma, pois não tem poder, o seu poder é a humildade, mas sinais, sinais que o seu filho dá para garantir, esta é a minha mãe, mas também é a vossa mãe. A palavra de Deus nos mostra uma nova Esther, Maria é a figura, não apenas de uma nova Esther, mas também de uma nova Eva, porque carrega em seu ventre o novo Adão, se o primeiro de fato nos baniu do paraíso, aquele que Maria carregou no seu ventre, nos abriu de novo as portas do paraíso, mas na figura de Esther, com uma nova Esther, Maria também coloca todos os seus propósitos em segundo plano, para que Deus aconteça na sua vida, para que Deus seja um sinal na sua vida, e talvez o gesto mais lindo de Maria, a gente esqueça de falar, a gente esqueça de lembrar, porque Maria aceita ser mãe daqueles que assassinaram seu filho, vejam, a cena que Nossa Senhora recebe cada um de nós, por seu filho, é a cruz, e na cruz, quem estava morrendo de modo inocente, para pagar o pecado daqueles que não são inocentes, ainda hoje, a pergunta que eu sempre me faço diante do mistério que Maria pode me ensinar, e ensinar a cada um de nós, é essa, será que você como mãe, eu tenho a possibilidade de ser pai apenas, sou pai de uma comunidade, na língua latina resolvemos chamar os presbíteros, os anciãos de padres, mas jamais poderia ter um sentimento de uma mãe, que gera no seu ventre um filho, ou mesmo de criação, com afeto gera na vida, uma ligação espiritual, que a gente não pode medir, eu pergunto às mães, que mãe aqui, aceitaria do seu filho, prestes a morrer, crucificado na cruz, a missão de ser mãe, daqueles que o assassinaram, que mãe aqui, suportaria esta dor, assumiria este compromisso, mas nós estamos diante daquela, que alguns dos nossos irmãos que se dizem cristão, não aceitam que nós a amemos, e como não amar, uma criatura tão diferenciada, em atitudes, não só em falas, em atitudes, e talvez eu repito, depois de assumir a encarnação do verbo no seu ventre, com o seu ex-me aqui, o gesto mais lindo, mais poderoso, para mim, que mais fez mostrar a sua humildade, provar tudo aquilo que ela é, é diante da cruz, assumir ser mãe, daqueles que assassinaram o seu filho, por isso a segunda leitura, e não distante dela, os santos padres da igreja, colocam Maria como modelo da igreja, e dizem ser, a igreja e Maria a mesma coisa, nesta passagem do Apocalipse, ela é a mãe, que gera para uma nova humanidade, que gera para a luta espiritual vencida na cruz, e que nós ainda insistimos em ser perdedores, quando assumimos o pecado, sendo que Maria Imaculada, gerou aquele que não poderia pecar, e que repito, morreu inocentemente por cada um de nós, e olha o que ela nos ensina no evangelho de hoje, nós que gostamos de novena, como eu gosto, que rezamos a seu pedido em Fátima, rezai o Santo Rosário todos os dias, não é de vez em quando, não é terça, quarta ou sábado, todos os dias, Maria sim nos pede, como a gente gosta de rezar o Rosário, fazer as novenas, mas preferimos construir milagres, sem a nossa participação, nos damos muitas vezes, de filhos mimados, que esperam que o céu promova, faça o maná, faça as codornizes, como a gente pecou lá no deserto, e não olha, e não presta atenção, naquilo que Maria fala, hoje, hoje, neste evangelho, e que é o principal, da nossa participação no milagre, fazei tudo o que Ele vos disser, amados, quando nós fazemos tudo o que o Senhor nos diz, o milagre acontece, nós abrimos a porta do céu, escancaramos a alegria que nos falta, arrebentamos os grilhões, que muitas vezes nos prende as coisas negativas, porque fazer, tudo o que Ele nos diz, é nos libertar, inclusive de nós mesmos, para que a gente já experimente, parte do céu agora, então, se existe, uma necessidade, de nós acessarmos o milagre de Deus, não precisamos fazer promessas, nem tampouco, viver uma vida, sem a coerência cristã, o Evangelho já nos traz, tudo o que Jesus viveu, e a maneira que Ele nos pede, que nós vivamos, não está distante de nós, o segredo, de encher as nossas talhas, muitas vezes, com o joelho dobrado no chão, com um pouco de suor, com muitas lágrimas, na certeza, que tudo isso, não será apenas o fruto do nosso trabalho, mas consagrado pela vontade de Jesus, será a sua vontade em nós, para que o milagre aconteça, sim, quando nós chegamos diante de Maria, dos seus primeiros milagres, aquela pescaria milagrosa que aconteceu, se eles não jogassem rede, Luiz e Conceição, haveria peixes? Os peixes pulariam dentro do barco? Não, é preciso jogar a rede, se não houvesse as talhas com água, haveria o milagre? Não haveria o milagre, então eu preciso com Maria, descobrir o segredo, o hiato que está faltando, para que o milagre de Deus aconteça na minha vida, talvez mudar um pouco o meu coração, talvez ser amoroso como Maria, e eu repito isso, depois do eis-me aqui, o momento em que eu, nas minhas orações com Nossa Senhora, e meditando os seus evangelhos, choro, é de olhar uma mãe que aceita, ser a mãe dos assassinos do seu filho, e assim Maria fez conosco, e hoje a sua voz, mesmo no silêncio da nossa consciência, ela diz assim, meus filhos, se vocês querem ser salvos, façam tudo o que Ele vos disser, se vocês querem ter a alegria, não como um resultado, porque nem sempre o resultado da vida é bom, a gente perde quem ama, os acidentes acontecem, mas não, se vocês querem que a alegria, o vinho da alegria, seja o vosso método de vida, façam tudo o que Ele vos disser, assim, nós encontraremos aquela, que para nos amar, superou todo tipo de vingança, e para nos ter perto de si, diz, e diz, e repete, façam tudo o que Ele vos disser, o que será que Maria diria agora, se nos encontrasse, se eu tivesse a alegria, dela mesmo sendo leiga, pedisse para que este púlpito fosse dela, o que ela resumiria, toda a sua missão entre nós, vamos dizer, fazei tudo o que Ele vos disser, então feche os teus olhos agora, põe a mão no seu coração, e faz essa promessa para Maria, vamos de pé então virarmos para a imagem, da mãe aparecida, e vamos dizer com fé agora, exatamente isso, vamos prometer, a gente não faz promessa de ir aparecida, faz, faz promessa de rezar o terço, faz promessa de dar alguma coisa para o pobre, não faz tudo isso, vamos fazer a principal promessa agora, o que ela nos pede, vamos dizer assim, sim, ó mãe aparecida, eu prometo diante do santuário da vida, transmitido para o Brasil e para o mundo, a minha resposta, ao teu pedido, imaculada mãe, eu vou fazer, eu vou fazer, tudo o que o teu filho, tudo o que o teu filho, me pedir, me pedir, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém, e que assim seja, ó mãe, e que assim seja, ó mãe, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo, que o seu filho, que o seu filho, me pedir, me pedir, amém, amém, uma salva de palmas para a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, evangelizando conosco, ligue para 011-4200-8080. o salva de 120,